Fala família, tudo bom? Estamos vivendo uma revolução nas ruas brasileiras. As scooters estão cada vez mais tomando seu espaço. Os brasileiros se apaixonaram por esse estilo, por esse tipo de motocicleta e pela praticidade que ela oferece. Praticidade, economia. Praticidade por quê? No trânsito ela tem muito jogo de cintura e aqui para vocês eu quero apresentar, eu estou numa Kinko Agility 200. Uma moto de 163 cilindradas, com 12 cavalos e meio e 1,3 kg de torque. Essa motocicleta é da Kinko, a taiwanesa. E quem tiver interesse, está aqui na descrição, Guimarães Motos, entrega a moto em todo o país. E em qualquer lugar aqui da Bahia, então entre em contato, inscrito tem promoção. Vale a pena você de outras cidades aqui da Bahia e de até outros estados aqui do Nordeste, porque às vezes a promoção é boa. Tem alguma promoção legal que está rolando. Então manda um zap para Guimarães Motos, que tem jogo, tá? Para inscrito meu tem jogo, eles são os meus patrocinadores, vocês sabem disso. E um dos acordos que eu tenho com Guimarães, a Cintia e até mesmo a Mônica, beijão Mônica da Líder Motos, é desconto para os inscritos. Então essa moto aqui, ela sempre está em desconto, sempre tem promoção. Então fique atento, entre em contato, manda um zap. Essa agility aqui é uma scooter bem interessante mesmo, tá? Então a agilidade exatamente agora que vocês vão ver, vão entrar agora num engarrafamento, num trânsito parado. Eu não sou de ficar botando pressa em quem está na frente, porque a gente não sabe da dificuldade da pessoa que está na frente. Então eu não fico nervoso não. Quando o cara está em dificuldade na frente, olha que legal. Essa moto aqui, essa scooter, eu vou chamar a moto, tá pessoal? Porque scooter é moto sim. Ela é muito prática. Muito... Ela não é do tamanho de uma... De uma Burgman, tá pessoal? Eu falei que ela tem tamanho reduzido, no vídeo de Test Ride e Review, que eu juntei, né? Test Ride e Review. Aqui nesse vídeo vocês vão assistir. Ela não é pequena como a Burgman, mas ela tem um tamanho bem compacto. E ela tem o mesmo tamanho das outras motos, da mesma categoria, dessa cilindrada. Mas o que me impressiona muito nessa aqui é a agilidade mesmo. A praticidade e agilidade que ela tem no trânsito. Então, eu acho que hoje ter uma scooter no trânsito da cidade grande, aí eu não falo nem pra quem mora no interior. É legal também. No interior é legal porque você se desloca rápido, mas tem muita economia. E você não precisa ficar passando marcha. Mas na cidade é muito importante você que tem uma moto grande, que tem uma moto grandona pra viajar, pra passear. Eu acho muito válido ter uma scooter. Uma scooter desse tipo aqui. Porque você vai ter uma praticidade incrível. Você vai conseguir chegar no teu trabalho no horário. Eu tinha... Vocês sabem que eu tinha a dificuldade de chegar no horário no meu trabalho. Exatamente porque eu ia de carro, eu não ia com as minhas motos grandes. Eu ia de carro e eu abandonei o carro de vez, tá? Agora eu tô há alguns meses, meses, galera, indo de moto todo dia. Faça sol, faça chuva, eu tô indo de moto. A minha economia é absurda. Antes eu gastava em torno de 500 reais. Eu moro há aproximadamente 10 quilômetros, menos de 10 quilômetros, 7 quilômetros, 8 quilômetros do trabalho. Então dá em torno de 16, 17 quilômetros, ida e volta. E eu gastava em torno de 500 reais de carro. Fora quando eu vou na casa da minha sogra, eu vou buscar Samanta em algum lugar. Então aí acaba extrapolando um pouco esses 16, 17 quilômetros, viram 20 fácil. Ou mais. Então você acaba tendo aí um gasto muito maior. Então de carro era muita grana. Quando eu peguei a scooter, eu decidi ir todo dia mesmo pro trabalho com a scooter e não ir mais de carro. Hoje eu tô tendo um gasto de 160 reais por mês. 160 reais por mês. É impressionante. A minha economia é muito grande. E o meu tempo de locomoção diminuiu muito. Eu acho que o grande benefício que a gente tem também, vocês têm que pensar que não é só a questão da economia de combustível. Porque o tempo também é grana. Você chegar atrasado no trabalho. Você ter aquele estresse de chegar atrasado e, poxa, você tem que compensar a hora. Tem empresas que descontam, né? Galera, não é legal. E com a scooter você vai de boa, passa o trânsito, não fica no engarrafamento, chega rápido e tempo é dinheiro. Então da mesma forma que você tá com sua moto grande, indo pro trabalho, você tá economizando mais do que um carro. Mas já é um pouco mais difícil de você passar no trânsito. Eu digo pela Vestron. Eu passo, beleza, mas não é toda hora. Eu tenho que às vezes dar umas paradinhas. Já com uma scooter, você não tem isso. Você passa mesmo. Não tem como não passar. É muito prático. Então você tem economia nas duas pontas. Você tem economia tanto no combustível e você tem economia também no tempo. No tempo de deslocamento pra qualquer lugar. Outra coisa interessante é seguro. E índice de roubo baixíssimo pras motos Kinko. No Brasil. Eu falo Brasil mesmo, tá? Índice de roubo muito baixo. Seguro barato. E aí entra em contato, pessoal, com a BNP. Tá aqui na descrição. Manda um zap pro Renan ou pro Jonas. Pra vocês fazerem a cotação dessa moto aqui. Vocês comprando. Vai ter desconto. Tanto na aquisição dessa moto lá na Guimarães. Quanto no seguro na BNP. Todos são os meus patrocinadores. E garantem o desconto pra vocês, meus inscritos. Então seguro muito barato dessas motos. Dessas scooters. Dessa aqui também. Muito em conta. Você tem aí baixo índice de roubo. Seguro barato. Você tem o câmbio CVT. Aí, poxa galera. Isso aí. É uma das coisas mais legais também. É você só acelerar. E você não tem que ficar passando marcha. Você tem horas que você não tá afim. Principalmente no trânsito, galera. Trânsito. Você ficar cambiando toda hora. É um saco. Aqui é só acelerar. Olha. Eu vou fazer uma sugestão. Pra você que tem moto grande. Você que tem uma Harley. Você que tem uma Big Trail. Ou tem uma esportiva. Eu vou fazer um convite. Vai lá na Guimarães. No sábado. O Jura tá lá. Então sábado, às vezes, eles botam a carajé lá. Lá tem refrigerante. Tem suco. Então tem umas coisas massas lá. Dia de sábado. Então vai lá. Pega uma agility dessa. De test ride. Essa aqui é a moto de test ride da Guimarães. Pega essa aqui. Dá uma volta. Faz um teste. Faz uma simulação de financiamento. Isso aqui divide no cartão de crédito. Faz financiamento. As prestações não ficam caras. Você deixa a tua moto grandona em casa. Deixa pra fazer o rolê no final de semana. E roda com essa moto aqui todo dia indo pro trabalho. Mesmo que fique parecendo um urso na bicicleta. Eu tô, tá? Eu sou grandão. E essa moto é pequena. Eu não me importo. Sinceramente. Eu não me importo. E eu tenho outros amigos que fazem isso também. Um beijo. Meu querido presidente dos Inglórios. E a Artinho. Ele tem uma Tiger 1200. E roda todo dia com seu scooter. Indo pro trabalho. E é isso aí. Então eu segui o conselho de Ayrton. Presidente dos Inglórios. E tô fazendo isso também. Aplicando isso pra minha vida. E galera. Sinceramente. Eu tô tendo muito mais economia de tempo. De gasolina. De paciência. Mesmo eu tendo uma moto grande. Mas você fica parado em alguns pontos. Mas de scooter. É muito, muito, muito prático. Até pra você fazer coisas banais. Tipo comprar um pão. Ir no mercado. Essa aqui já vem com bauleto de 26 litros. Então essa agility aqui. Já vem com bauleto de 26 litros. Então você já pode colocar as compras. Você tem aqui essa. Esse ganchinho aqui na frente. Que você também pode ir. Vai irmão. Pode ir. Você tem um ganchinho aqui na frente. Que você pode botar a sacola. Então é bem prático. Bem prático mesmo. Então você vai no supermercado. Para a moto. Coloca. E o câmbio CVT. Câmbio CVT. É vida. É só acelerar. E ir embora. A vantagem dessa aqui também. É que tem ABS de série. Então. Eu dou as vezes umas alicatadas aqui. Ela não trava. É lindo. Principalmente no trânsito. Você tem que ficar esperto. E aqui não trava. Não tem como travar mesmo. Você fica bem. É um freio bem esperto dessa moto. E essa aqui. É dez vezes mais ágil. Do que a minha scooter. Porque ela é bem levinha. Ela é pequena. Então ela me dá uma segurança. Muito maior. Do que a minha scooter. Que é muito maior. É uma Maxi Scooter. Essa aqui é muito legalzinha. Porque você. A diferença é muito grande. Assim de praticidade. Dessa aqui. Que é uma scooter de 163. Cilindradas. Para uma de 300. É muito mais leve. Muito. Muito mais prática. Então. É isso pessoal. Eu. Eu. Recomendo. Tá. Você que tem uma moto grande. Você que. E assim. Não só. Para. Para quem quer trocar de. De motocicleta. Trocar não. Adicionar uma motocicleta. Na garagem. Para poder ter mais praticidade. Ou economia. Porque. Ó. A Harley Davidson. Faz 15 por litro. Tá. Não é brincadeira não. Mesmo que você que tem uma Harley. Você ir todo dia. Para o trabalho de Harley. É pauleira. Mas. Deixa a tua Harley em casa. Vai rodar final de semana. E. Deixa o carro na garagem. Comprar uma scooter. Agora você. Que quer trabalhar. Quer ter também uma praticidade. De ter um câmbio CVT. Porque no trânsito também é chato. Para caramba. Com economia. Eu recomendo. Eu recomendo trabalhar de scooter. Principalmente. Para entrega. Ó. Dá para fazer motofrede. Mototaxi. Dá. Dá para fazer mototaxi também. Agora dá para fazer entrega. É muito legal de entrega. E essa moto aqui. Essa scooter. Como eu tinha falado no. No test ride review. Eu gosto muito da. Na realidade. Eu gosto de. De todas as motos da Kinko. A relação da suspensão. As suspensões da Kinko. São muito boas. As motos copiam muito bem. Não são suspensões molengas. O hábito que eu tenho. É de uma suspensão mais molenga. Da minha moto. Eu não gosto muito daquela suspensão. Essa. Essa aqui. E a da downtown. São muito bem calibradas. Copiam bem. Mas não são molengas. Então você não fica. Aquele bate-bate todo. Essas são. As escutas da Kinko. São mais firmes. É isso pessoal. Eu. Eu recomendo. Você que tem moto grande. Está indo para o trabalho todo dia. Mas fica um pouco de saco cheio. E também. Um pouco chateado. De não economizar tanto. Pega um scooter. Faz isso que eu estou dizendo. Eu estou fazendo isso. Eu estou indo para o trabalho de scooter. É vida. É tranquilidade. Você só acelera e vai. Além da economia. E você que não tem moto. Está querendo comprar. Ou tem uma moto mais antiga. Quer trocar. Está pensando em pegar uma scooter. Por exemplo. Essa Girit aqui. Vale a pena. Na Guimarães está 12.990. Mas entre em contato. Esse vídeo aqui. Eu estou fazendo em 2019. Novembro de 2019. As coisas mudam. Preços mudam. Então entre em contato. Manda um zap. Para Guimarães. E vocês vão ter uma. Uma noção aí. De forma de pagamento. Desconto. A vista. Tem. É só falar que é meu inscrito. Que tem desconto. Agora deixa também a consideração de vocês. Quem é que já faz isso? Meu inscrito. Já faz isso? Deixou a Big Trail? Deixou a Jaca em casa? Deixou a Esportiva? Em casa? E está indo de scooter para o trabalho? Ou para qualquer outro lugar? E deixa a motoca para a motoca maior para rodar nos finais de semana? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber quem é que está fazendo isso. Quem tem pretensão de fazer isso? Eu estou fazendo. Estou muito satisfeito. Um beijo para vocês. E hasta mañana. Tchau, 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 tchau. Obrigado.